E aí galera, eu sou o Novo no YouTube, eu só vou explicar hoje onde vai, que dia vai ter vídeo É, vai ter vídeo, vai ter vídeo, vai ter vídeo da 9 da manhã E aí eu vou acabar às 10 da manhã, agora eu tô com o coronavirus, eu não posso mostrar muita coisa Com o coronavírus, eu não posso mostrar muita coisa Então, esse vídeo vai sair de quinta, amanhã vai sair um, porque eu só tô explicando De quinta-feira, terça-feira, aí das terça-feira, começa às 8 e o vídeo vai ser lançado às 10 horas Então é isso, tchau, falou e fui!